Ia para a escola no autocarro em pé Tu entravas às 7h53 Os teus olhos verdes não olhavam para mim Eu sabia bem onde tu moradas Até sabia o casaco que mais gostavas E o teu sorriso só não sorria para mim Fazia tudo para ficar mais perto Tu nem sabias quem eu era o certo É tão mais fácil nos desenhos animados Então talvez, te lembres do inverno de 2003 Eu era o rapaz do gorro de xatriz Tinhas um encanto, ainda hoje me espanta Só que hoje é igual, ainda sou miúdo fora do normal Escrevia o teu nome no meu manual Ainda não te tenho, e se vamos ficar só nós dois Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Minha mãe dizia, tu não és normal Tê-la no top, vai fazer assim, tu é social Vai navegando, mas sem ela ao teu lado Fazia tudo para ficar mais perto Tu nem sabias quem eu era o certo É tão mais fácil nos desenhos animados Então talvez, te lembres do inverno de 2003 Eu era o rapaz do gorro de xatriz Tinhas um encanto, ainda hoje me espanta Só que hoje é igual, ainda sou miúdo fora do normal Escrevia o teu nome no meu manual Ainda não te tenho, e se vamos ficar só nós dois Eu sei lá, eu sei lá Os teus traços estão iguais Eu não sei se irás saber Escondi até dos meus pares As aulas que faltem para te ver Por mais que eu passem as estações O tempo não te traz até mim Então talvez, te lembres do inverno de 2003 Eu era o rapaz do gorro de xatriz Tinhas um encanto Só que hoje é igual Ainda sou miúdo fora do normal Escrevia o teu nome no meu manual Ainda não te tenho, e se vamos ficar só nós dois Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá O inferno de 2003 Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá O inferno de 2003 Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá